Música Beleza pessoal, aqui vai fazer a prova do MPU, meu nome é Flávio Dair, eu sou professor de Direito Penal aqui do Gran Cursos Online. Senhores, prestem atenção no seguinte exemplo, dois comparsas querem matar um desafeto comum, querem matar uma pessoa que é desafeto de ambos. E eles combinam o seguinte, eles vão fazer, eles vão levar a efeito a se empreitada delituosa dentro da casa da própria vítima. E aí um vai ficar de vigília na porta para ver se passam, se chega um conhecido, se a pessoa chamou a polícia, se aparece a polícia, alguma coisa nesse sentido, para que eles consigam se evadir antes de serem presos. E um deles vai entrar e vai realizar a ocisão da vida extrauterina do desafeto. O assassinato, o desafeto. Beleza. O cidadão que entra, tortura a pessoa antes de matar. Quando você tortura a pessoa antes de matar a pessoa, isso é homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º. Homicídio mediante tortura. A pergunta que eu faço é o seguinte. Esse cidadão que assassinou mediante tortura, o homicídio dele é qualificado. O que ficou de fora fazendo a vigília, o homicídio dele é simples ou é qualificado? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que conhecer o dispositivo no Código Penal. No Código Penal não, vou ser um pouco mais ousado agora. O dispositivo no direito, e eu não estou falando direito brasileiro, qualquer direito, que tem a pior redação do mundo. Por quê? Porque é uma negativa seguida de uma negativa. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então tem uma negativa seguida de uma ressalva. Então, na verdade, eles podiam escrever assim, né? Quando elementares do crime se comunicam as condições e as circunstâncias de caráter pessoal. Mas tudo bem. Olha só. Senhores, vamos separar aqui as situações que a gente tem que caracterizar para estabelecer uma regra de comunicabilidade entre coautores. O que é comunicabilidade? São as imputações recíprocas. É o seu comparsa responder pelo que você fez, é você responder pelo que seu comparsa fez. É você estar no enquadramento do seu comparsa, o seu comparsa está no seu enquadramento. Para a gente fazer isso, a gente tem que analisar três situações, tá? Primeira, a índole desse dado, dessa informação. Se é de natureza factual ou se é de natureza pessoal. Segundo, esse dado que você está analisando, se ele comunica ou não, se ele é elementar da figura típica, ou seja, se ele é um dado essencial para a caracterização daquele crime, ou se ele é meramente circunstancial. Ou seja, se ele é apenas circunstare, se ele apenas está em volta. Ele não interfere no enquadramento típico. Ele não interfere no crime que está sendo verificado. Apenas na pena, na dosimetria de pena. E a terceira coisa é se o coautor tem ciência. Senhores, olha só. Quando a gente fala, então, por exemplo, desse homicídio praticado mediante tortura, tortura é um dado de fato. Não é relativo à pessoa do infrator. É relativo ao que o infrator fez. Agora, quando a gente tem aquele outro exemplo de dois comparsas realizando um crime no interior da administração pública por conta da facilidade que um deles tem de ingressar na administração pública porque ele é servidor daquele lugar onde eles estão entrando. Ele é lotado naquela edificação pública. Nesse caso, isso não tem relação com o fato. Isso tem relação com uma condição pessoal. Tudo bem? Então, é isso que é ser factual. É isso que é ser subjetivo. O que é elementar? O que é circunstância? Por exemplo, se você retira do infanticídio a situação do estado puerperal. Ele deixa de ser infanticídio e vira homicídio. Então, sempre que você tiver um dado que se retirado faz com que aquela situação vá para um outro enquadramento típico ou vira um fato atípico, aí você tem uma elementar. Mas naquele exemplo que a gente deu, a tortura, se você retira a tortura, deixa de ser homicídio? Não. Só deixa de ser qualificado. Então, é circunstância. E a última, gente. O comparsa não pode responder pelo que ele não sabe. Quando o comparsa faz uma coisa sem a anuência e sem a ciência do outro, isso é o parágrafo segundo do 29. É o desvio subjetivo de conduta. Então, gente. Olha só. Quando que a índole do dado vai ser subjetiva? Quando tiver relação com o motivo. Por exemplo, o pai que mata o estuprador da filha. Motivo de relevante valor moral. Se ele mata com o comparsa, esse motivo não comunica ao comparsa. Por quê? Porque é subjetivo. A gente já vai ver isso. Estado anímico. Sob domínio de violenta emoção, por exemplo. Condição pessoal da gente. Acabamos de dar um exemplo aqui. O fato dele ser funcionário público. Meio de execução. Tocaia. Meio que dificultou a defesa da vítima. Modo de execução. Acabamos de falar. Tortura. Via de regra, a gente consegue enquadrar. A índole do dado nessa classificação que a gente fez aqui. Já explicamos o que é circunstância. Já explicamos o que é elementar. Beleza, gente. E aí, como é que funciona isso aqui de acordo com o artigo 30? Olha só. Presta atenção nisso aqui. Ciência do coautor. Sempre que você tiver o coautor não sabendo, ó, ele não sabe qual que é o resultado, não comunica. Então, você vai realizar o furto no interior da administração, subtração de alguma coisa, no interior da administração pública. O teu compasso é servidor daquela administração, mas você não sabe disso. Beleza? Você responde por furto e ele por peculato. Tá bom? Então, todas as situações onde não tem ciência, você não tem a comunicabilidade. Então, olha só. Se aquele cara que ficou de vigília não sabia que o compasso ia torturar a vítima antes de matar ela, isso não estava no plano, ele não sabia, tá? O que vai acontecer? Ele vai responder por homicídio simples. Agora, repara o seguinte. Quando for um elemento factual, se você pegar aqui, ó, elemento factual, sempre que a pessoa souber, comunica. Tá bom? Então, se o cidadão aqui, ó, se ele souber do homicídio mediante tortura, aí o homicídio dele é qualificado. Entenderam isso aqui, gente? Então, sempre que for alguma coisa relacionada ao fato e você souber, você vai responder no mesmo enquadramento que o seu coautor. Agora, quando for subjetiva, presta atenção no seguinte. Se for elementar e você souber, aí sim. Aí você vai ter a comunicabilidade. Então, ó, o fato do cara ser servidor público é o que vai fazer a subtração de coisa alheia móvel sair do furto e virar peculato. Então, elementar, é, se eu sei que ele é servidor público e está se valendo dessa facilidade, aí eu vou responder por peculato também, mesmo eu não sendo servidor. Aquela condição pessoal que é subjetiva vai comunicar porque é elementar. Agora, se a circunstância for subjetiva e eu souber, ela não comunica se ela for só circunstancial. se o pai está matando o estuprador da filha, tá? Motivo de relevante valor social aqui é subjetivo e só interfere na pena. E eu sei disso. Mas eu não tenho um relevante valor social meu porque eu não conheci a menina, aquilo pra mim tanto faz como tanto fez, eu estou ajudando ele, tá bom? Às vezes eu estou ajudando ele mediante paga, tá bom? Essa circunstância do relevante valor moral, essa circunstância que só interfere na pena, né? Deixa de ser homicídio simples e vira privilegiado. Então, não é elementar porque não deixa de ser homicídio, só interfere na pena, é subjetivo porque é motivo e eu sei. Comunica pra mim? Não. Então, gente, qual que são as regras? Ó, eu escrevi as regras de comunicabilidade de um outro jeito. Se o dado é elementar, ele comunica, seja objetivo, seja subjetivo. Basta ciência. Sem ciência, nada comunica. Eu não posso responder pelo que eu não sei. Se o dado é objetivo, ele comunica. Também basta ciência. Se o dado é circunstância, ele só comunica quando objetivo, consciência. Se é subjetivo, e é circunstância, ele não comunica. Tá bom, gente? Então, a gente tentou resumir aqui, nesse tempo que a gente tinha, a regra do artigo 30 pra vocês. Boa sorte. E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto